E aí, quem tá em casa achando que ia chover, ó! Eu não entendi, meu irmão! Isso aqui é rio, meu filho! Tá chovendo o caralho! Aqui não sobe nunca! Aqui não sobe não, porra! Só foda o São Pedro quer! Vou usar de preto, cara. Só foda o São Pedro! Viva esse foda de bicha! Olha que lindo! Escorrega, é mais do que o Zinho! Que isso! Eu, hein! Eu, hein! Ó a onda aí, o São Pedro! Não tem pouca onda, não! Tem muita onda! Vê aí, ó! Vê aí, porra! Vê que bom é a filha, ó! Vê que o Zinho, porra! Faz por isso! Vê! Vê! Vale quando o urso eu sou! Vê! Vê! a 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